Bom dia, Silmar. É com você. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva. Bom dia a todo o pessoal que está participando aí da Rio Mais Agro. Um evento especial, uma semana inteira de evento, hein? O Rio de Janeiro entrando firme, com o pé direito aqui no agronegócio brasileiro. O Rio não tinha muita tradição nessa área. Agora, pelo menos, a nível de eventos aí, levantando possibilidades de investimento no agro-carioca. Está vindo hoje, sexta-feira, mercados aqui refletindo preocupações com a economia dos Estados Unidos. Alguns dados sobre emprego que foram divulgados no dia de ontem chamaram a atenção do mercado, porque mostrando aqui uma queda no nível de emprego. Isso causou uma certa preocupação com a possibilidade de que a economia americana, depois de um auge de crescimento nos últimos meses, nos últimos anos, depois da pandemia, mostrando sinais aqui de desaceleração. E isso leva à perspectiva de que, finalmente, o Banco Central americano comece a reduzir a taxa de juros por lá, que está altíssima para os padrões de países desenvolvidos, entre 5,25 e 5,50. A taxa básica, a chamada SELIC deles, próximo da nossa recente aqui, que chegou a cair para 9%. Tanto a meta do Banco Central americano Federal Reserve é trazer isso para 2%. Então, é possível que já comece, na sua próxima reunião, o início do corte da taxa de juros. A aposta agora é se vai ser de 0,25%, 0,50. Ou seja, já não se duvida que vai haver corte, só não se sabe quanto. Isso, claro, tem impactos nos mercados globais. Por exemplo, o chamado dólar índex, que é um comparativo do dólar americano com outras moedas fortes, está literalmente despencando. Como se está de moedas fortes, uma queda de 1% que está acontecendo agora há pouco, é muita coisa. Não é normal acontecer uma queda tão forte. E está repercutindo aqui dentro também o dólar aqui no Brasil, o mercado de câmbio também acompanhando. O mercado americano está caindo. A nossa cotação do dólar, 0,4%, a 5,71 reais. Não tinha subido muito, hoje retrocedendo, embora permaneça em um patamar bastante elevado. Petróleo, pela mesma razão, está despencando, literalmente, no mercado internacional. O petróleo tipo Brent, que é referência para o nosso aqui da Petrobras também, despencando nada menos que 2,8%. Uma queda fortíssima. 77 dólares e 20 centavos o barril agora há pouco. Também tem tudo a ver com essa tendência de desaceleração da economia, a maior economia do mundo, os Estados Unidos, grande consumidora de petróleo. Ou seja, qualquer mudança de índice por lá, de expectativa que seja, mexe com um monte de coisa, é o que a gente está vendo nos mercados, que reflete isso de forma imediata, antes que as coisas efetivamente aconteçam. Ou seja, o mercado sempre antecipa tendências do que vai acontecer na economia real mais para frente. E o mercado de comodos agrícolas, esse sim, andando no seu próprio andar, que reflete os fundamentos do setor, embora também acompanhe muito de perto as tendências da economia e do mercado financeiro. Mas hoje é sexta-feira, às vezes foge um pouco do padrão, e faz com que a soja, por exemplo, volte a subir. Não estava no radar esse tipo de comportamento, mas é que o preço caiu tanto nessa semana e o mercado voltou a ser comprador. O pessoal se volta aqui, aproveitando, volta ao mercado aproveitando o preço mais baixo, e aí o preço volta a subir. O que está acontecendo com a soja, agora há pouco subindo, 1,2%, um alto de dois dígitos, ou seja, em torno de 12 pontos acima do fechamento de ontem, um alto expressivo. Milho também volta a subir em torno de 1 ponto percentual, o trigo não é diferente, 0,9% de alta na Bolsa de Chicago. Na Bolsa de Nova York também o comportamento positivo do algodão, 0,6%. Café arábio, que havia caído ontem, volta a subir, 0,6%. Café robusto em Lone estava estável, agora há pouco. Nem para cima, nem para baixo. Açúcar, sim, esse volta a cair, dois pontos percentuais, o açúcar bruto negociado em Nova York. Sucre laranja também com pequena queda de 0,2%. Cacau cai 0,1%. Boi gordo no mercado futuro da B3 também recua em torno de 0,3% no contrato de setembro. Então, esse está vindo o retrato dos mercados nesta sexta-feira, final de semana, refletindo de sindicadores novos que chamam a atenção, que estão nas manchetes hoje, é a preocupação com a saúde da maior economia do mundo, ou seja, os Estados Unidos. Vão gastando muito dinheiro por lá, financiamento de muita guerra ao mesmo tempo, por causa da Ucrânia, o dinheiro vai embora, isso causa problemas, começa a afetar o próprio setor de empregos nos Estados Unidos, que vinha muito bem até há pouco, já volta a crescer para uma faixa acima de 4%, o que é bastante para a economia que estava com empregos aquecidos. A taxa de desemprego tinha caído para perto de 2%, agora voltando a subir mais recentemente. Tavinho, esse é o retrato, portanto, desta sexta-feira. Por enquanto, tem muita água para rolar ainda, durante a tarde, para ver se os mercados fecham nesses patamares, ou ficam nesse, ou mudam de rumo ao longo das próximas horas. Tavinho, siga daí. Ok, Silmar, vou pedir para o pessoal que está aqui dos Estados Unidos, tem gente aqui do Secretaria de Agricultura, enfim, tem vários americanos aqui, para que levem para lá um pouquinho de água de coco, que nem essa aqui, do Rei do Coco, que é o menino aqui que está aqui, e trouxe para a gente aqui, para o pessoal ver se refresca a cabeça lá, nos Estados Unidos, um pouquinho. Você sabe que a título de curiosidade, mas é um problema muito sério, o presidente do Sindicato Rural aqui de Agricultura do Rio de Janeiro, esteve conversando comigo, sabe que o Rio de Janeiro antigamente era uma área deserta, e essas áreas mais longínquas aqui, como a Barra, depois o Recreio, Jacarepaguá, e mais para frente ainda, eram áreas perdidas, eram terras longes, e foram feitas, eram sítios e fazendas, e a cidade foi chegando, foi chegando, foi chegando, e hoje o governo aqui cobra IPTU dessas pessoas, dizendo que não tem área rural na cidade do Rio de Janeiro e nessa região do Rio de Janeiro, mas tem propriedade rural, e a diferença do ITR, que é o Imposto Territorial Rural, para o IPTU é grande, porque o ITR é por hectare, e ele prestigia a produção de alimentos, produção agrícola. IPTU é por metro quadrado, então você imagina a briga aqui, a prefeitura não está nem aí, diz que quando chega lá, a prefeitura, o governo, o pessoal está reclamando, que queria um tratamento diferenciado, porque são propriedades aí que têm mais de 100 anos, 50, 750, é um problema isso, mas como as coisas vão mudando e criam problemas aí, em geral, você não vai pagar por metro quadrado numa área, num sítio que produz banana de 10 hectares, você imaginou pagar por metro quadrado em 10 hectares? Isso está acontecendo em várias cidades, em várias capitais, principalmente, Porto Alegre aqui, por exemplo, não é muito diferente, em uma área aqui que era eminentemente rural, está uma invasão agora de condomínios, de prédios e tudo que é tipo, e, claro, muda todo o sistema tributário também, o pessoal que está pagando o imposto territorial rural, o IPR, começa a pagar IPTU, logo, logo, por conta dessa invasão imobiliária que está acontecendo em Porto Alegre, por exemplo, não tem mais onde expandir, tem um lado cercado pelo rio, o rio Guaíbe, que agora já consegue invadir a própria cidade, a própria parte litorânea da cidade, então, essa cidade se expandindo no sentido oposto, agora, onde antes era uma região de sítios, de chácaras, produzindo, inclusive, muito alimento aqui para abastecer a cidade, e agora, a invasão aí de condomínios nessa região, é expansão imobiliária que não tem, não tem limites, né, também. É expansão imobiliária que não tem, não tem limites, né, também. É isso aí, e é o que acontece aqui também. Obrigado, Silmar, bom final de semana para você, e até segunda-feira.